Ô produção, que bagunça é essa aqui? Assim não dá, vou ter que chamar o síndico. Fala investidor e investidora desse meu Brasil. PTEC na área para mais um Deseconomês. O programa que mostra quem investir pode ser simples. Falando e fazendo. E agora que já coloquei ordem na casa, vamos falar do que interessa. Fundos de investimento. Com certeza, se você, pequeno gafanhoto, segue os ensinamentos do Deseconomês e já começou a buscar opções para diversificar seus investimentos, deve ter ouvido falar deles. Ah, PTEC, mais ou menos. Eu ouvi dizer que tem um lance de cotas e tals. É isso mesmo, seu lindo. Quando você investe em um fundo de investimento, você compra cotas desse fundo. Quer dizer, partes dele. É como se você estivesse comprando um apartamento em um condomínio. Você não vai se tornar dono do prédio inteiro, mas de uma parte dele. E por isso, chamamos os investidores que aplicam em fundos de cotistas. Essa galera toda se junta e assim conseguem ter acesso a estratégias de investimentos que não conseguiriam sozinhos. E vou te dizer mais. Investir seu dinheiro por meio de um fundo de investimento pode ser algo interessante. Imagina só. Sozinho. Você conseguiria construir uma casa com piscina, sauna, academia, espaço gourmet e tudo mais? Talvez não. Mas num condomínio, você se junta com outros cotistas e constrói uma área de lazer comum. Com os fundos de investimento é algo parecido. Quando vários cotistas se unem, têm acesso a estratégias de investimentos que não teriam sozinhos e ainda contam com a gestão profissional dos recursos. Pois é. Tem uma equipe de especialistas administrando esses fundos, minha gente. É tipo síndico de condomínio que resolve aqueles assuntos chatos por nós, saca? E é por isso que a maioria dos fundos possui taxa de administração. Vale a pena pagar uma taxa de administração para ter essa comodidade? Você pode achar que vale. Esse é o princípio, pegou? Lembrando que aqui no BB, quem cuida dos fundos é o time da BBDTVM. Vocês já conhecem eles lá do vídeo por trás dos números. Pronto. Tudo em ordem para ninguém reclamar. Mas eu acho que eu vou procurar algumas melhorias aqui. Talvez uma pintura nova? Pintura nova? Se eu sou síndico, não posso tomar essa decisão sozinho, né? Preciso seguir o que foi acordado no regulamento do condomínio. Os fundos de investimento também possuem regulamento, que se diferenciam de fundo para fundo. Já reparou que existem vários tipos, como fundo de renda fixa, cambial, multimercados. É legal conhecer essas diferenças por causa de uma palavrinha que a gente sempre fala por aqui. Diversificação. Bom, meus queridos, eu vou nessa porque o churrasquinho da galera do condomínio já começou. Hoje tem a inauguração da piscina nova. Vou me divertir feito criança. Logo, logo eu volto para descomplicar um pouquinho mais essa história de investimentos, te ajudar a aprender sobre finanças e, claro, começar a investir. Não deixa para ontem, não. Se vai investir, comece hoje. Tchau!